Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, vamos fazer o seguinte? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Fallout. E eu nunca trouxe um jogo de Fallout testando no Xbox Series S. Então hoje eu vou trazer o Fallout 76, Fallout Worlds, que está disponível no Xbox Game Pass. Mas antes, vamos dar uma olhadinha de quanto de espaço ele precisa para você usar e jogar. Bom, 74 GB, tá? Eu instalei ele no próprio Xbox Series S. E lembrando que se você tiver um HD externo ou um SSD externo, você também pode fazer essa instalação por lá, tá? Mas agora a gente vai testar um pouquinho. Please stand by. E vamos testar Fallout 76 aí no Xbox Series S. Welcome to Vault 76. Aperte um botão para iniciar. Eu nunca joguei Fallout 76 no Xbox Series S porque eu tenho a mídia física. Então eu estava jogando no Xbox One, mas morreu. Então vamos jogar um pouquinho aqui. Vamos começar uma aventura. Vamos começar só um pouquinho aí do jogo, né? Para a gente ver como é que está aí a experiência no Series S. Então beleza, a gente começou aqui. Equipes públicas disponíveis. A gente tem algumas coisas para fazer. Investiga no aeroporto de Morgan, encontre o próximo diário da escola secundária. Fale com a Sweetwater. Ele parou o jogo onde eu estava jogando no Xbox One. Então ele já identificou o que eu já tinha jogado. Ai, que susto, caramba. Está distraído aqui. Ele já identificou o que eu já tinha jogado. Vamos virar na cabeça desse demônio aqui. Ué? Ah, gente. Erro de principiante. Beleza. Acho que eu escutei mais gente aqui, hein? Então para vocês verem a quanto... Opa. Quanto tempo eu não jogo esse jogo. Beleza. Bisturi? Não, não quero não. Senão vou ficar muito pesada. Vamos ver mais o que a gente tem por aqui. Não, também não quero. Opa. Vou ficar muito pesada. Só quero explorar um pouquinho. Cartucho e uma pistolinha. Vamos entrar na mina. O que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que extrair. Olha, tem muita coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui em cima para ver o que tem aqui em cima primeiro. Fallout é explorar. Ó. Você está no comando. Beleza. A pacola. Opa, a cola é sempre bom. Garrafa, lata, garrafa de licor. Eu não sei se eu tenho. Ah, eu tenho habilidade, sim. Beleza. O que a gente tem aqui? Munição de seringa, seringa, isqueira de olho. O dinheiro a gente não precisa, não. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. De arma. Eu quero mudar, ó. Uma pistola automática. Dano 14, dano 15. Beleza. Ai, acho que tem mais coisa para cá. Revolver caseiro, ó. Dano 31. A gente tem esse aqui que é dano 5, que é de seringa. Sinalizador. Essa aqui tem dano 40. Nossa, tem dano 61. Uma escopeta. A gente tem um fuzil de 14. Então, vamos deixar essa que a gente está mesmo. Uma maçarica. Vamos pegar aqui, que ele tem coisas boas. Lata enferrujada, ó. Vamos lá destrancar de novo. Ai, quebrei, carácolis. Então, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ah! Inferno. Não sei se é porque eu não abro isso. Chave de fenda e bisturi. Beleza. Vamos ver se dá para ir para cá. Ah, vamos abrir porta aqui. A questão do fallout é a gente fazer exploração, gente. Você encontra as melhores coisas. Você se diverte muito mais. Sabão. Sabão é importante. Massa de cigarros. Masa de cigarros. O fallout é um mundo muito amplo, né? Então, a gente... Ó, a cola. A cola é sempre muito bom. Ó, eu estou doida para espirrar, gente. Com o nariz. Aqui é onde eram os meninos faziam pipi. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Tem papel higiênico aqui. Olha aí, que loucura. Então, beleza. Olha. Lá é a porta. Ó, ali com certeza nós temos mais inimigos. Então, vamos dar uma leve olhada. Opa. Ah, fi. Beleza. Essa arma ricocheteia muito. Ele está armado, ó. Beleza. Esse fungo aqui, ele normalmente não serve para porcaria nenhuma. Vou pegar só isso daqui. Beleza. Beleza. Pelo menos a gente está com bastante munição. Opa. Para cá. Onde é que estão? Estão mais para lá. Então, espera aí. Eita, tem alguém atrás de mim, com certeza. Beleza. Beleza. A gente pega mais cartucho aqui de escopeta. Já que o pessoal está usando, a gente vai recarregando. Então, beleza. Vamos explorar um pouquinho aqui fora. Vamos ver aqui o mapa. Opa. Tem mais gente ali para a gente matar. Beleza. Opa. E aqui a experiência está bem bonita, assim, né? Esse foi o jogo lançado para a geração passada e ele está bem legal. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem que fazer, ó. Meu destino personalizado. A gente tem bastante coisinha aqui para explorar, né? Como vocês sabem, Fallout é um mundo bem amplo. Então, a gente tem bastante coisinha para explorar. A gente acabou passando tanto tempo lá dentro que a gente... Eu tenho que voltar lá, né? Já extraí o carval. Tenho que falar com os novatos lá do... Falar do refúgio. Enfim, tem bastante coisa para fazer, né? Mas eu quero explorar um pouquinho aqui o mapa e mostrar para vocês. Estou sem estamina. Vamos descendo aqui, ó. Para vocês verem um pouquinho a mais. É um jogo que você tem que ter paciência, né? Fallout não é para todos, tá? Opa. Legal. O que está acontecendo aqui, gente? Ó, aqui a gente tem para criação de itens. É uma coisa que a gente pode fazer, ó. A gente pode criar itens aqui. Tá vendo? É bem legal. Requer um pouco de paciência, de tempo para você entender. Mas tá vendo? Olha só. A gente pode criar. Eu não tenho... Ó. Esse aqui eu posso criar porque eu tenho tudo o que precisa. Então, olha só. Vou criar dois aqui para a gente ver. Beleza. Aceito. Então, criei. Então, olha só. A gente tem um monte de coisa para criar aqui. E aí, vai depender muito aí do... Né? Ó. Do que as coisas que eu pego. Por isso que é importante pegar lixo. Vamos sair aqui da estação. A gente pode também, por exemplo, desmanchar itens, ó. A gente tem aqui, ó. Ó. Essa daqui. Eu vou desmanchar. Eu pego cinco. Desmanchar item favorito. Porque essa aqui, tá vendo? Elas são até melhores, ó. São melhores condições. Então, a gente pode desmanchar. E a gente vai ganhar coisas aqui quando a gente desmancha. Então, vai valendo muito do que você quer fazer. Enfim. O que você precisa fazer. Esses itens aqui são itens que eu estou usando. Então, você não precisa... Eu não vou me desfazer deles, né? Vamos trocar aqui de arma. Esse aqui é um pouquinho do mundo de Fallout, né? A gente vai explorando. A gente vai entendendo o que a gente quer fazer na hora que a gente quer fazer. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que o Fallout 76 também está no Game Pass. Assim como o Fallout 4. Como o Fallout New Vegas. E como todos... Vários outros jogos da Bethesda, né? Já que agora a Bethesda é do Xbox. E eu acho que eu recomendo... Eu acho, não. Eu recomendo muito você jogar... Ó, tem até um de bichinhos ali. Eu recomendo muito você jogar esse jogo. Porque é mundo aberto. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito de Fallout. O 4 realmente é o meu favorito. Mas... É isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou. Lembrando que eu estou jogando no Xbox Series S. Então, assim, a experiência está bem legal. É... Está bem bonito. Então, está bem dinâmico. Olha só o céu como está bonito. Está muito, muito legal. Eu acho que, ó... Vale muito a pena você se divertir e jogar. E conhecer um pouco o jogo. É um jogo que você pode jogar durante anos. Fazer muitas coisas, né? Se você quiser comprar DLCs depois. Para ter uma experiência maior. Enfim. Eu super recomendo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Se inscreve aqui no canal. E deixem comentários. De quais novos jogos vocês querem que eu traga aqui para o canal. Testando o Xbox Series S. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.